A linha Equilíbrio da Trust foi desenvolvida Especialmente para quem tem o couro cabeludo oleoso e as pontas ressecadas O shampoo vai atuar no couro cabeludo para controlar o excesso da oleosidade na raiz Além disso, o shampoo previne o ressecamento e o enfraquecimento prematuro das pontas Ao realizar o equilíbrio da umidade natural dos fios O cabelo fica livre da oleosidade excessiva enquanto mantém as pontas saudáveis e bonitas Esse shampoo vai dar um controle e equilíbrio para os nossos fios Deixando-o livre de toda a oleosidade excessiva Em compensação, o condicionador da Trust ajuda a prevenir o excesso da oleosidade e hidrata os fios Previne o ressecamento e enfraquecimento precoce das pontas Ao equilibrar a umidade natural dos fios, assim como o shampoo Desse modo, o cabelo fica leve, macio, bonito e livre de toda a oleosidade excessiva dos nossos fios Repara no brilho que ele traz para os nossos fios na aplicação É surreal, meninas! Nesse momento, estou retirando o condicionador para finalizarmos como de costume E olhem esse resultado, meninas! O meu couro cabeludo está extremamente sequinho Livre de toda a oleosidade Reparem como ele está extremamente soltinho Leve e macio Notei bastante também que ele está extremamente hidratado E livre de toda a oleosidade Realmente a Trust cumpre com o que promete nesse kit Remove toda a oleosidade dos nossos fios, deixando livre e soltinho Viram aí o resultado, meninas da linha? Deixou meu cabelo extremamente brilhoso, soltinho Acho que deu para vocês repararem isso No momento em que estava passando o vídeo aí do resultado, né? Agora, minha opinião sobre o produto O produto tem um cheirinho extremamente agradável É muito gostoso Não pesa os fios quando a gente está lavando, né? Porque tem alguns xampus e condicionador Que você já sente pesar no ato que a gente está ali aplicando Eu não senti isso, muito pelo contrário Quando eu estou lavando o cabelo Eu sinto uma leve refrescância no meu cabelo Meu couro cabeludo fica muito fresquinho Parece que eu fiz uma esfoliação Você já fez uma esfoliação no seu couro cabeludo? Não dá mais uma sensação de refrescância? Então, foi exatamente isso que eu senti ao usar essa linha Quando eu lavei os meus cabelos, tá? Eu deixei o meu cabelo secar naturalmente Depois eu finalizei passando chapinha Que é o que eu gosto, né? Da forma que eu gosto de finalizar E o que eu senti? Eu senti que como o foco dele é manter o cabelo sem oleosidade Então, o cabelo fica extremamente soltinho Senti um leve, uma... Não que ele fique ressecado Não é essa a palavra Ele não deixou o meu cabelo ressecado Mas como ele combate a oleosidade Então, o seu cabelo fica levemente áspero, talvez Essa seria a palavra Não áspero no fato negativo Mas sim porque ele removeu toda a oleosidade do cabelo Então, não fica nem um pinguinho de oleosidade Porque esse é o objetivo desse kit, né? No meu ponto de vista Eu acho que o ideal é a gente usar ele Revezando com outros produtos Por quê? Porque ele tem o objetivo de combater a oleosidade Então, quem não tem o cabelo oleoso Extremamente oleoso Ou não tem nada de oleosidade Vai ressecar o fio se usar constantemente É claro que não vai ressecar e danificar o seu cabelo Se você usar apenas uma vez, tá? Mas se você usar consequentemente Todas as vezes que você for lavar ele Vai acabar ressecando o seu cabelo Então, eu indico E é a forma que eu vou usar também A revezar Eu não vou usar ele sempre Então, eu vou estar revezando ele com outro produto Outro shampoo e outro condicionador Que não tem o foco em remoção da oleosidade, tá? Fora isso, eu compraria novamente Deixa o cabelo muito macio Soltinho Eu gostei bastante Então, é isso, tá meninas? Espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje Se gostou, deixa o like Se inscreve no canal E manda pra alguma amiga Caso ela queira conhecer a marca Se ela tá na dúvida de comprar ou não Tenho certeza que ela vai amar ver essa resenha, tá? Minhas amores Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau